Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vou trazer hoje aqui mais uma decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre guarda municipal, sobre poder de polícia, enfim, o assunto vai girar em torno disso e tem a ver, obviamente, com a nossa preocupação do ponto de vista jurídico de que o Supremo Tribunal Federal, de uma forma definitiva, acabe organizando toda essa balbúrdia em torno dessa questão que eu vou trazer aqui, tá bom? Então aqui vai mais essa decisão sobre guarda municipal e poder de polícia. Antes, quem sou eu? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, trabalho como preparação de alunos para concurso público, OAB e Enem. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, você vê todo o meu portfólio, o que eu faço, as minhas redes sociais, a minha breve biografia, tá tudo aqui embaixo. Também antes de nós irmos diretamente para o assunto, dê like, inscreva-se, me coloque nas suas redes sociais, vou ficar muito envaidecido. Também, se puder, seja membro do nosso canal. Valeu? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Ó, o Superior Tribunal de Justiça trouxe mais uma decisão, por esses dias, acabou sendo publicada, da autoria do relator é o ministro Sebastião Reis Júnior, o habeas corpus é o 83-33-74 de Goiás, agora, bastante recente e quero trazer aqui para você, vamos fazer uma discussão breve, rápida e analisando este habeas corpus aqui. Vou trazer a história certinho, porque isso aqui já está ali e vou deixar, o nome está tudo aqui e vou deixar para você o link para também você fazer um estudo disso aqui. Legal? Olha só, a historinha qualquer, trata-se de, vou ler aqui a decisão, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Luiz Felipe Rodrigues Diniz, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Goiás. Apelação criminal número tal. Consta nos autos que o juízo da terceira vara criminal da comarca de Goiânia, Goiás, absolveu o réu, o senhor Luiz Felipe, absolveu o réu das imputações que lhe foram feitas pelo Ministério Público, em razão da atuação ilegal dos guardas municipais e, consequentemente, pela ausência de provas. Então, no juízo da décima, aliás, da terceira vara criminal, lá na comarca de Goiânia, o réu foi absolvido dizendo que os guardas municipais haviam atuado de forma ilegal, isto é, em afronta à lei. E aí, claro, o juiz disse que não tinha prova contra a pessoa. Vamos entender melhor o caso. Bom, o Ministério Público, de então, lá atrás, entrou, ajuizou ou interpôs um recurso apelatório para o Tribunal de Justiça, que foi provido, quer dizer, o Tribunal de Justiça falou assim, o Ministério Público tem razão. E aí, o Ministério Público tem razão, e aí o TJ de Goiás condenou o réu como incurso no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, de 2006, para que ele cumprisse pena de três anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 333 dias multa. Isto é, o TJ reformulou tudo o que o juiz, de primeiro grau, tinha dito e disse, não, o réu é culpado, está valendo, a guarda municipal não tem nada de ilegal na atuação da guarda municipal. Até aí, vamos entender melhor. Vamos lá. Daí, disso tudo, a defesa alegou constrangimento ilegal. Então, nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. Dessa decisão, cabe recurso, que é este aqui, ou cabe um habeas corpus, que é este aqui, melhor dizendo, para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que fica lá em Brasília. Então, aqui, continuando aqui a leitura do acórdão, aqui a defesa alega constrangimento ilegal na condenação do paciente, do réu, tendo em vista que, após denúncia anônima, sem qualquer diligência preliminar, a guarda municipal de Aparecida teria invadido o domicílio do réu e efetuado a prisão em município distinto de sua jurisdição, município de Goiânia. Opa, aqui tem muito dado importante para nós analisarmos, gente. A defesa disse o seguinte, o réu, este senhor aqui que entrou com habeas corpus, sofreu um constrangimento ilegal da guarda municipal de Aparecida. Eu não conheço bem Goiás, mas acredito que deva ser região limítrofe com Goiânia. Mas vamos lá, até coloque aqui os dados para a gente poder entender melhor essa decisão. E aí, sem qualquer preliminar, a guarda municipal de Aparecida, está aqui, recebeu uma denúncia anônima que, na casa deste rapaz aqui, que impetrou habeas corpus, tinha uma determinada, se não me engano, quantidade de drogas. A guarda municipal, então, do município invadiu, está aqui, não é? Aqui a defesa que está falando, teria invadido o domicílio do réu no município de Goiânia, no outro município. Então, duas coisas, ele está levantando aqui. A guarda municipal não tem esse poder de polícia, de investigar, de prender e tudo mais. E segundo, invadiu, entre aspas, a competência num outro município vizinho, que não tem nada a ver com Aparecida. É o que eu estou entendendo aqui. Vamos lá? Defende, então, a defesa aqui, o réu, que a atuação dos guardas se deu por total ilegalidade, de acordo com a Lei Federal 13.022, a qual definiu as normas gerais a serem observadas na Instituição dos Guardas Civis Municipais, que estabeleceu que sua função é estritamente na proteção municipal, devendo respeitar as competências da União, Estados e Distrito Federal. Aduz que, diante da atuação ilegal, por denúncia anônima, fora das atribuições da Guarda Civil Metropolitana de Aparecida, Goiás, e invasão de domicílio, requer nulidade do trânsito em julgado. E aí, uma série de coisas e tudo mais. Daí, não houve pedido de eliminar, informações foram prestadas, o Ministério Público Federal opinou e ofereceu o parecer pela denegação da ordem, quer dizer, por refutar tudo isso que a defesa está dizendo, e é o relatório. Vamos ver a decisão aqui. As informações foram prestadas, pá, 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 pá. A via de habeas corpus mostra-se assim, a via de habeas corpus mostra-se inadmissível porque utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Deixa eu explicar melhor aqui. Este procedimento, este processo, entre aspas, chamado habeas corpus, não se presta para esse tipo de assunto até sim, mas para esse tipo de interesse. Por quê? Diz aqui o relator, o habeas corpus não serve como recurso, que, no caso, a parte ré, a parte que perdeu a ação, para a gente poder entender melhor, o objetivo nosso aqui é destravar o direito. É que, a ideia é que, sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, caberia recurso ao STJ, mas o nome está errado. E o jeito, o processo está errado, não é habeas corpus. É outra coisa. É recurso especial. Não é habeas corpus. Porque o habeas corpus é mais rapidinho, é mais direto, sabe, tem um procedimento diferente. O recurso especial é de uma outra maneira. Só para a gente poder entender, né? Mas vamos lá. Ah, então, o relator disse, a via do habeas corpus mostra-se inadmissível porque utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Aqui, como parecido com revisão criminal. Sendo certo que compete ao STJ o julgamento de revisão criminal de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Ele está falando que o autor errou. Errou o caminho. Tinha que ser um outro caminho. Vamos lá. E eu falei de recurso especial porque é um dos recursos, um nome que sobe para o STJ. Só para a gente poder ter uma ideia do erro aqui. Então, erro do ponto de vista jurídico. O caminho é que está errado. Legal? E aí o relator disse, olha, já decidi com esse argumento nos habeas corpus tais, nos outros recursos, e lista aqui. Ótimo. Fechou essa parte. de dizer qual é o caminho. No entanto, diz o relator, no caso dos autos, existe ilegalidade flagrante na atuação dos guardas municipais a ser sanada de ofício. Deixa eu só alertar uma coisa aqui. Ele disse, o caminho está errado porque a pessoa veio através de habeas corpus querendo rediscutir provas, querendo rediscutir uma série de coisas que não é aqui que discute. tem que ser discutida lá nas instâncias inferiores. Porém, disse o relator, o caso de nulidade, o caso de nulidade, de ilegalidade, é flagrante, tanto é que eu, ele juiz, ele ministro, posso conhecer de ofício. São regrinhas específicas do código de processo penal que dizem exatamente isso que ele disse. Então ele está dizendo, eu vou usar esse habeas corpus porque o que está aqui nos autos pode ser declarado, inclusive eu podia declarar de ofício, quer dizer, podia declarar sem muita provocação, só para a gente poder entender. Vamos lá. Aí diz o relator, e você pode absolutamente discordar, não tem problema nenhum, mas eu estou fazendo uma análise deste acordo para a gente poder entender que seja bem didático. Legal? Vamos lá. Então ele falou, tem uma nulidade flagrante na atuação dos guardas municipais que foi trazida aqui e eu posso declarar isso de ofício. Então, portanto, o caminho que foi escolhido não importa. Habeas corpus, revisão criminal, o importante é que chegou lá. Diz ele, agora sobre o assunto, sobre o mérito mesmo de guarda municipal atuar ou não, vem agora. Ele diz o seguinte, a respeito da nulidade apontada, asseverou o acórdão impugnado. Então, sobre esse assunto específico da nulidade da atuação das guardas municipais, que ele vai trabalhar agora, que o relator vai trabalhar, ele disse, sobre esse caso, o Tribunal de Justiça de Goiás falou o seguinte, que é o que interessa. Ele diz o seguinte, abre aspas, e eu vou trazer aqui a historinha sobre a qual o Tribunal de Justiça de Goiás trabalhou exatamente bem no ponto aqui. é dos autos que no dia 21 de fevereiro de 2017, por volta das 20 horas, então, às 8 da noite, guardas civis municipais foram acionados via denúncia anônima informando um possível tráfico de drogas localizado no setor residencial Veredas dos Buritis, nesta capital. Então, guardas municipais foram averiguar uma denúncia anônima de tráfico de drogas neste local, lá na capital, lá em Goiânia. Desse modo, guardas civis se dirigiram até a residência de Luiz Felipe e, lá chegando, fizeram a abordagem do apelado, o qual tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentares, cerca de 7,160 quilos de maconha, quer dizer, um pouquinho mais de 7 quilos de maconha. No caso, inobstante o apelado tenha sido absolvido na sentença, porque nós sabemos que o juiz de primeiro grau absolveu, mas o TJ condenou este Luiz Felipe e é isto que eu estou lendo aqui, eu estou lendo parte do acórdão do TJ, então, aqui, inobstante o apelado tenha sido absolvido na sentença do juiz de primeiro grau ao fundamento de que ocorreu suposta nulidade da atuação dos guardas civis metropolitanos lá no acordo diz o seguinte que entendo que não há que falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Cumpre assinalar que o artigo 144 do parágrafo oitavo da Constituição Federal estabelece que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens serviços e instalações conforme dispuser a lei e que o artigo 301 do Código de Processo Penal prevê que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Assim a prisão em flagrante efetuada pela guarda municipal ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais constitui ato legal em proteção à segurança social razão pela qual não fica evada de nulidade como entendeu o juiz a cor Então fechou aqui parte substancial do acordo voltando aqui para o relator o ministro do STJ continuando no relatório dele ele disse o seguinte pois bem nesta corte superior então lá no STJ é pacífica a orientação de que os integrantes da guarda municipal tem função delimitada não tendo atribuição de policiamento ostensivo podendo todavia atuar em situação de flagrante delito respaldada no comando legal do artigo 301 do código de processo penal traduzindo em miúdos ele diz o seguinte embora o guarda municipal não possa fazer esse policiamento de ostensivo tipo polícia militar ele pode fazer prisões em flagrante delito como qualquer um do povo pode isto aqui o ministro falou ele disse continuando aqui no voto do ministro diz o seguinte ocorre que no excerto transcrito quer dizer nisso que eu acabei de ler do TJ onde o TJ colocou aqui disso e que consta dos autos verifica-se que não havia fundada suspeita de que o paciente estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem o ministro disse o seguinte não houve flagrante delito mais ou menos assim o cara não foi encontrado houve uma denúncia anônima que envolveu um trabalho da guarda municipal pois os guardas municipais afirmaram que a abordagem ocorreu em razão de denúncia anônima ora e aqui tem uma discussão muito interessante do ponto de vista jurídico que é bom para a gente poder aprender continua aqui o ministro no seu relatório ele diz ora tais circunstâncias por si sós não revelam conduta delitiva não configurando a situação de flagrância nos termos do artigo 301 do código de processo penal que pudesse autorizar a abordagem pelos guardas municipais ele fala o seguinte quando você tem uma denúncia anônima e aí você vai investigar e chega lá e realmente o cara está com 7 quilos de maconha no apartamento dele essa situação segundo o ministro não é de flagrante portanto essa situação não sendo de flagrante a guarda municipal não poderia participar desta prisão entendeu neste caso o caso teria que ser encaminhado ou polícia militar ou a polícia civil e aí ela iria fazer esse trabalho não a guarda não a guarda municipal só para a gente poder entender aqui o negócio vamos voltar aqui gente diz o seguinte cumpre salientar que não ficou consignado em sentença tampouco no acordo impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a sua apreensão nesse contexto não se pode admitir que a posterior situação de flagrância por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo quer dizer ele não se consome numa vez só o tráfico é aqui ali isso é se protrai no tempo justifique a atuação dos guardas municipais realizada ilegalmente então a discussão jurídica aqui é se estabelecer se essa atuação da guarda municipal que poderia ter sido feita por conta de flagrante delito se esta situação especial é mesmo flagrante ou não entendeu a questão está aí esse é o cerne da questão e aí o ministro sobre esse tema traz vários julgados lá do 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 STJ para poder corroborar para poder dizer realmente o que você estava falando tem veracidade trouxe aqui maiores dados de decisões do STJ trouxe duas decisões do STJ e aí finalizando o ministro escreve o seguinte portanto deve ser acolhido o pleito de declaração de nulidade da diligência realizada pelos guardas municipais bem como a inicitude da prova resultante a apreensão de drogas envolvendo o paciente veja que aqui isso que é importante porque é muito didático o que levou este este habeas corpus lá para o STJ a principal argumentação desse habeas corpus são duas argumentações uma é que guarda municipal de um município não pode ir para o município vizinho e lá fazer uma prisão dois dois que no caso não houve flagrante delito que justificasse a atuação da guarda municipal porque ela está desautorizada a fazer pela constituição e regras a fazer este tipo de apreensão a não ser que seja flagrante delito e que neste caso em especial não houve flagrante flagrante delito o ministro esqueceu este aqui essa primeira argumentação de negócio de competência de invasão de competência de município vizinho não falou só falou a respeito de que se aquela situação era ou não era de flagrante delito ou não entendeu por que porque é só essa situação que saltava ali que poderia ser decretada por ele de ofício porque era uma nulidade gigantesca para a gente poder entender legal então das duas razões uma ele nem falou mas trouxe no relatório e o ministro baseou só numa no fundamento voltando aqui então voltando gente deve ser acolhido o pleito de declaração pleito é pedido de declaração de nulidade de diligência quer dizer declaração de nulidade daquilo que foi feito pela guarda municipal bem como da ilicitude da prova resultante disso que é a apreensão de drogas absolvendo o paciente e mais reconhecida a nulidade da diligência em razão da atuação ilegal dos guardas municipais ficam prejudicadas as demais alegações de nulidade ele diz o seguinte aquela outra alegação de nulidade de invasão de guarda municipal de um município no outro isto é não podia fazer que invadiu agora sim que invadiu um outro município a delimitação territorial de um outro município guarda não podia fazer ele disse que por conta da primeira decretação de nulidade essa outra que foi absorvida quer dizer essa a declaração de nulidade da atuação ilegal do guarda municipal neste caso especial acabou abarcando a outra o outro argumento lá de invasão de competência a palavra competência aqui está errada porque competência no processo é outra coisa mas só para a gente poder entender de território beleza então vamos lá aqui ante o exposto não conheço do REIT REIT é habeas corpus é remédio jurídico importante mas conheço a ordem de ofício quer dizer não conheço isso o habeas corpus como modelo neste caso aqui porque está errado tinha que ser um outro tipo de nome de ação um outro nome de recurso só que conheço e concedo a ordem por conta da nulidade posta conceda a ordem de ofício para reconhecendo a nulidade das provas obtidas mediante a atuação ostensiva da guarda municipal bem como as delas derivadas absolver o paciente com fundamento no artigo 386 inciso segundo do código de processo penal e aí comunique se para Brasília 27 de julho de 2023 quem assina é o ministro Sebastião Reis Júnior que é relator dessa importante matéria claro que aqui é 27 de julho cabe cabe decisão cabe recurso cabe uma série de coisas pelas partes pelo ministério público enfim o que é importante para nós aqui é que fizemos um pequeno estudo sobre sobre este caso bastante emblemático ainda e importante e relembrar que o Supremo precisa bater o martelo sobre essas questões aqui do ministério público se tem ou não tem essas mesmas atribuições de polícia como a polícia militar tem como a polícia civil tem como a polícia federal tem enfim sabe essa delimitação precisa vir e estar na constituição federal ou que o Supremo Tribunal Federal faça uma interpretação dizendo que está tudo bem está tudo joia porque o Supremo é que tem que dizer isso de fato assim como bater o martelo mesmo e dizer que pronto o guarda municipal pode fazer esse trabalho não tem problema nenhum enquanto isso não acontecer gente nós teremos assim eu vou ler aqui infinitas decisões principalmente do STJ é absolvendo principalmente nesses casos aqui de tráfico de drogas eu estou usando a expressão de tráfico né é para a gente poder identificar bem mas principalmente aí no caso aqui o moço estava com um pouco mais de 7 quilos de cannabis sativa de maconha valeu espero que você tenha gostado dessa análise desse habeas corpus que nós fizemos aqui a ideia é trazendo mais detalhes a gente consiga entender um pouco mais do direito quem sabe você se apaixonar pelo direito porque é uma ciência é uma é uma arte muito bacana muito legal e tem a ver com o nosso estudo diário aqui sobre guarda municipal valeu é isto um abraço até mais tchau tchau